Até quinta-feira, dia 18, serão aplicadas doses de reforço para adolescentes a partir dos 12 anos, também população acima dos 18 anos e gestantes hipoérperas, que receberam a dose 2 há pelo menos 4 meses. Também será aplicado o segundo reforço, ou quarta dose, para pessoas com 40 anos ou mais, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos acima de 12 anos, que receberam a dose 3 há pelo menos 4 meses. Para quem recebeu doses da Janssen, também haverá aplicação do segundo reforço, os locais de vacinação, unidades de saúde dos bairros nesta terça-feira e quinta-feira, da 1h da tarde até as 4h, sala de vacina central, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Na quinta-feira haverá repescagem das doses 1 e 2 para crianças de 3 até 11 anos, adolescentes, adultos e idosos. Será apenas na sala de vacina central, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde.